Existe algum exame que se faz para diagnóstico da disfunção erétil ou impotência sexual? Assista o nosso vídeo, inscreva-se no canal e mande sua dúvida para o nosso canal. Pessoal, estima-se que cerca de 50% dos homens adultos vão experimentar algum grau de disfunção erétil em suas vidas. Portanto, estamos falando de um problema bastante frequente, problema praticamente, dá para se dizer, de saúde pública, porque acomete muitos homens. Não seria diferente para nós urologistas a frequência que esses pacientes vêm no nosso consultório em busca de alternativas, em busca de tratamentos, em busca de diagnóstico para que possa ser tratada a causa da disfunção erétil e com isso se optar e se instituir o melhor tratamento na busca da solução dos problemas de ereção. O diagnóstico da disfunção erétil, depois do surgimento dos medicamentos PDS, ele se tornou um pouco mais fácil no início, porque se pode mostrar para os pacientes uma forma de usar e ele vai fazer uma espécie de um teste terapêutico, ele vai fazer o uso da medicação de acordo com a sua indicação, obviamente, e com isso ele vai retornar ao nosso consultório trazendo a resposta de como foram os resultados desse tratamento, os comprimidos. Quando os pacientes retornam à consulta após o uso dos medicamentos de oral e eles dizem que tiveram uma resposta satisfatória, isso, de certa forma, facilita o trabalho do urologista, porque ele pode, com isso, ver as possíveis causas e já ter uma ideia de possíveis tratamentos para serem instituídos. Entretanto, muitos pacientes usam o medicamento numa condição melhor, que é das suas residências, das suas casas, com as suas parcerias, e esse resultado não é satisfatório ou não tem resultado nem. Quando eles voltam, eles vêm frustrados e vêm em busca de uma resposta por que eles estão com esse problema e por que não responderam ao medicamento, já que sabem que muitos outros pacientes respondem muito bem aos tratamentos de oral quando são testados. Quando não tem essa melhora com o tratamento que foi usado como teste terapêutico, os pacientes vêm ansiosos, vêm angustiados, vêm em busca de respostas. E para isso o urologista tem que estar preparado e saber quais são as possibilidades e oferecer opções para que ele possa ter um tratamento adequado através do diagnóstico correto e com a melhor alternativa que possa ser instituída. Não é simplesmente dizer para o paciente que falhou que não tem alternativa se ele não melhorou com o comprimido. Obviamente que muitos casos podem ter outras alternativas, como as terapias injetáveis, e muitas vezes a própria prótese peidiana pode ser uma alternativa, embora seja reservada para aqueles casos que já se tentou outras alternativas. Quando o paciente quer ir a fundo, quer descobrir por que não funcionou, nós temos sim um exame. Temos um exame que é muito útil na avaliação, no diagnóstico, e já nos dá uma ideia de qual tratamento instituir. Esse exame é o Doppler de artérias penianas, que é feito com o paciente em um consultório, através de uma farmacoereção, ou seja, se provocam uma ereção, se colocam vídeos para que estimule a vontade, a libido dele no momento do exame, e através do conhecimento e das técnicas adequadas, se faz uma ultrassonografia com a técnica de Doppler, que é para ver a circulação arterial desse pênis e as condições hemodinâmicas. Nesse momento, já se vai ver a resposta que o paciente tem com a farmacoereção, vai ver o resultado de como estão as artérias penianas, de como está a questão da fuga venosa, se existe ou não, e com isso já se pode determinar quais seriam os próximos passos no tratamento dos pacientes. Portanto, existe sim exame para diagnóstico de disfunção erétil ou hipotência sexual, mas a investigação clínica, a história, a anamnese e o teste terapêutico são bastante importantes no primeiro momento, e se deixam esses casos de investigação através de exames, não só com o dozo oiopediano, mas principalmente com ele provocando uma ereção durante o exame, que a gente vai ter melhores resultados no tratamento dos nossos pacientes.